Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rede Fica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ao ar todos os... Todas as terças-feiras às 19h E hoje tá um frio danado aqui, olha Galera, um abração pra quem é do Rio Grande do Sul Pra quem é lá de cima do nosso país, lá de baixo, né? Lá de baixo do nosso país aí, que deve tá aí, ó Com os dedos tudo roxo, de tanto que tá frio, né? Um abração pra vocês aí Lembrando, calma aí, antes de você esquecer Lembrando que tem vídeo também às quintas e aos sábados às 19h, hein? É o que eu ia falar agora pra galera E se você gosta desse tipo de conteúdo Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa o like E nos ajuda a compartilhar o vídeo aí, certo? Galera, é o seguinte Nós estamos aqui num vídeo da nossa estradinha que foi desmontada Vocês estão vendo o primeiro capítulo dela Mas pra ser sincero, ela já tá rodando o tubo Eu já quebrei, já consertamos de novo Tem vídeo lá, ó Então, eu acho que tá da hora Tipo, quase uma minissérie, né? É, eu tentei segurar um pouco os vídeos dela Pra poder não ficar aquela enrolação de pôr um vídeo hoje E o outro vídeo daqui seis meses, entendeu? É, mesmo porque nós não íamos poder fazer isso Porque a gente utiliza o carro todos os dias praticamente, né? Não, não, mas eu não digo de fazer isso Tipo, ia acontecendo aos poucos Mas tipo assim, eu segurei Como eu demorei pra lançar o primeiro vídeo Eu esperei o carro ficar bom Antes de postar o primeiro vídeo Pra justamente não ficar parado E ninguém lembra mais do carro Bom, galera, é o seguinte Nós vamos começar a ler aqui a primeira pergunta Pode ser? Claro Do Alexandro Bezerra Ele colocou assim Jairão, beleza? Escolhe a minha pergunta Alexandro, você está aí, ó Seja bem-vindo Vamos lá, vamos responder o que você tá com A sua dúvida aqui, ó Agora a treta com a mulher tá lançada Ainda bem que eu consertei as gavetas dela Igual a luta das lutas das Olimpíadas Posso sair machucado Mas o tubo do meu uno vai sair Força pra você, meu amigo Pega nessa luta com ela Compre um sofá novo Um cobertor novo nesse frio aí, ó Faz um carinho É, faz um carinho Põe uma torneira elétrica Eu tive que comprar uma torneira elétrica Foi quarta ou quinta-feira Que a minha mulher falou assim E hoje a louça é por sua conta Falei, por que ela? Porque ela tá tão gelada a água Deixa ela só sofrer aí E como eu tô numa casa temporária Que eu vou mudar pra outra casa Que eu tô reformando Mas partiu, correr lá e comprar Uma torneira elétrica lá Vamos lá Aprendizado Show com a estrada Parabéns Pergunta Essa folga da fábrica Que vocês comentaram De 6 0,06 Que vocês vão deixar 3,5 Errado 0,03 A 4 Então seria 3,5 Por que será que a montadora Não corrigiu Proposital Pra rodar mais tempo Na verdade galera Esse tipo de folga Radial Alta É pra motor Que vai girar muito Com bastante RPM Tá Então São motores Que as vezes O cara roda aí A 4, 5 mil RPM Toda hora O tempo todo E mesmo Em uma estrada Por exemplo A estrada Na estrada Ou uma ideia Na estrada Ou um palio Fire Um palio Com a mesma motorização Pegando uma rodovia Esse tipo de coisa assim São motores Que tem um câmbio curto Então pra você Manter 120 km por hora Você tá a 4 mil RPM É um motor fraco Você tem 86 cavalos E você precisa fazer isso Carregar Sei lá Eu acho que não aguenta Carregar uma tonelada Não É meia tonelada Mas você tem que Fazer esse motor Aguentar e puxar a carga Ou sei lá Imagina uma Fiat Idea Que eu imagino Uma ideia Ou uma palio Eu acho que são Os dois carros Mais pesados Mais pesados É Você imagina Esses dois carros A família toda Dentro do carro A família inteira Cinco pessoas Dentro do carro E a porta-mala cheia Você vai ter que ter Rotação Pra poder Ir longe Entendeu? Por isso que O câmbio do palio 1.4 Fire É muito mais longo Que o nosso câmbio de estrada Porque o palio Não tem Não tem que carregar Meia tonelada atrás Então ele consegue Ganhar É mais longo mesmo? Você já foi olhar? É mais longo Com certeza Aquele paliozinho 1.0 Que a gente tinha O câmbio era mais longo Que esse aí Bom Essas folgas Essas folgas maiores O engenheiro Coloca muitas vezes Propositalmente Então ele vai lá E cria Porém depois A gente pega Algumas ressonâncias Com o tempo no carro Ou seja Começou a gastar Um pouquinho a bronzina Você já começa Escutar o rajado lá E aí a gente Optou Em abaixar Esta folga Aí já entra Numa preparação Você está sendo Fora da linha original Exatamente Se a gente Segue essa linha E depois o cliente Chega na nossa porta E fala Está rajando Está fundido Sei lá A briga com ele É tipo assim Mas a fábrica Não existe nem briga Com o cliente O montador entrega Com a folga alta E não raja Eu entrego Com a folga alta E raja Ele vai falar Se vira Eu quero meu carro Sem rajar Então Todo motor que chega Para nós aqui E acredito que Até qualquer outra Retífica aí do Brasil Se tiver algum amigo De retífica aí Que quiser deixar Os comentários aí Eu agradeço Com certeza Ele não monta Um motor a gasolina Com 6 centésimos De folga Em hipótese alguma A não ser Que seja de arrancada Coisas assim É competição Caso contrário Ele vai baixar Para 3 ou 4 Mais ou menos E vai montar o motor Tá bom Beleza Vamos lá Bruno Miranda 23 e 35 Que é o número Da trilha Momento do vídeo Momento do vídeo Números que deixam Zonzo também Jairinho E Jairão Motor é matemática pura Como você mesmo Sabe e domina Obrigado Jairinho é um especialista Nessas tranqueiras E números místicos Ainda não Mas estou trabalhando Para isso Desse mundo Há combustão interna Portanto Jairão Você não errou É que você não sabe O que eu escuto Às vezes Tem hora que eu falo Filho Pelo amor de Deus Se controla Vamos devagar Cadê você Não errou Muito Você acertou muito Jairinho é um exemplo De inteligência Esforço e amor Pelas máquinas Por isso Esse canal É tão cativante E tão divertido De se assistir Para quem ama Carros como nós Meus sinceros parabéns Vocês são uma dupla Imbatível Valeu Muito obrigado Valeu meu brother Estamos trabalhando Para tentar melhorar Cada dia mais E assim vai indo Roberto Cid Pereira Jair O hospital Pinel Resolve Para o Jairinho Tem que resolver Esse menino aí Dá um Ribrotinho O Elson Teixeiras Dá um Ribrotinho Para o Jairinho Para ver Que deve ser suficiente Para relaxar ele Dessas paranoias Com números Mano Vocês não tem ideia É número demais Esse menino faz Leandro Finassi Boa noite Minha dúvida Esse motor Poderia somente Ter dado o banho E remontado Somente Brunido Trocado os anéis Já que estava Tudo dentro Da tolerância Parte de pistão Poderia Foi justamente O que a gente fez Na primeira parte A gente trocou Os anéis Brunil E um abraço Parte de Vila Brequim É um pouco Complicada Porque você imagina Ele já sai de fábrica Com seis Teve um desgaste De cem mil kms Nesse meio tempo Então tipo assim Ele iria funcionar? Sim Funcionaria Porém Você até ficaria Com barulho de rajado E não teria uma vida útil Tão longa Não A vida útil Às vezes até longa Sim Mas dando aquela Batedeira Aquela é Que aí é onde está O problema Aí você monta E você vai Por que agora Está fazendo o rajado? Né? O cabeçote O cabeçote Estava em boas condições Mas mesmo assim A gente quis Quis dar uma Dar um talento nele Né? É aquela coisa Está aqui dentro Eu vou aproveitar Então é por isso Que a gente deu um passo No Vila Brequim Porque realmente Eu não queria mais Aquele barulho lá E geralmente Galera Assim A mão de obra A mão de obra De você abrir Fechar o motor Tirar do carro Essas coisas Acaba sendo um valor Razoavelmente alto Então A gente acaba querendo Já meio que trocar tudo Trocar ali Aqueles componentes internos Porque se eventualmente Você montar o teu carro E aí daqui a pouco Puta Não tem pressão de óleo O que que é? Ah é a bomba A bomba ainda é um componente Que dá pra trocar externo Nesse carro Você não precisa desmontar tudo Mas assim Pra você chegar lá dentro De novo Nossa Então você já aproveita A mão de obra De ter desmontado Pra tentar Pra dar uma geral Direita Entendeu? Ó Tavão 9.4 Jairo Toda vez que tiro O pistão do cilindro Mesmo estando bom Filé Eu tenho que brunir? Senão ele queima óleo? Se eu remontar Pois o anel saiu do lugar Que ele estava trabalhando Tavão É assim Às vezes a gente desmonta Um motor Que tá com baixa quilometragem Muito pouca quilometragem E até reaproveita os anéis Mas muitas vezes Isso tem que ser muito bem conversado Tem que ter muita coisa Muita ciência na cabeça Do que tá se fazendo Pra reaproveitar os anéis Num caso De um carro Que não queimava óleo Que é o meu Não tinha problema nenhum Nenhuma vela Estava carbonizada de óleo Mas o carro tinha 100 mil quilômetros Que ele tava rodando Eu não teria Coragem de reaproveitar Mesmo sabendo que Ele não tava dando defeito Porque aí se você entrar Por exemplo na linha Fire É um motor barato De você comprar peça Exatamente Então vamos lá E vamos comprar um jogo de anel Talvez se fosse uma Lamborghini V10 Apesar que o cara Que tem uma Lamborghini V10 Também vai ter condição De comprar um jogo de anel Mas se você cair Por exemplo Se você cair em um carro mais antigo Esse carro tá em uma Santa Fé Uma Vera Cruz Uma X5 2002 Pronto O cara tá lascado Uma X5 2002 A chance do cara Que tem uma X5 2002 Ter aquele carro Porque ele ama aquele carro Foi a escolha dele Ter aquele carro É razoavelmente baixa A maioria desses carros Desses carros Por exemplo A Cayenne Aquelas primeiras Cayenne Que veio Mano O cara não tem condições De sustentar aquele carro Às vezes apareceu Uma oportunidade Alguma coisa assim Não estou falando Aqui a regra Estou falando Que na maioria dos casos Que a gente presencia Exatamente Então por exemplo E até a Cayenne Aqui é muito difícil O acesso Por exemplo Num jogo de anel Do Cayenne V8 Das primeiras Não Não precisa procurar O jogo de anel Procura um jogo de pastilha Que o cara tem que trocar A cada 30, 40, 50 mil Pastilha às vezes ainda é fácil Às vezes usa a mesma pinça Num monte de carro Agora você pega Umas peças mais específicas Que é difícil Então eu queria ir num Fire Num Corsa Nesses carros simples Cara Desmonta e troca Você não trocar anel É tão barato Desmonta e troca Adalto José dos Santos Gerão Quanto custa para montar Um projeto desse? Tira essa dúvida Tenho um padro 1.4 Abraço Sou de Paraná De Vila de Ourinhos Pé Vermelho Um abraço Para todo mundo Que está na região De Ourinhos Cambará Salto Grande Tudo ali Tudo meu pedaço Eu conheço todo mundo Adalto É o seguinte Nós fizemos uma continha besta Eu e Jairinho Esquecendo um monte de coisa Nós já chegamos em 5 mil Aí assim É Foi muito fácil Porque o kit a gente comprou usado Pagou mil Mil Isso porque era um amigaço Amigaço Senão provavelmente não teria pagado isso Exatamente A injeção Eu lembro que eu comprei ela Muito tempo atrás Eu fiz um puta de um rolo Mas eu imagino que hoje Deve estar valendo uns 600 700 pau Um módulo aquele Usado Usado Mas tem uns 300 pau De chicote Assim Não de fazer o chicote Compraram o chicote novo E os plugues Tudo Não estou falando Da mão de obra Para mais mil Não estou falando Da mão de obra De fazer o chicote Não tem mão de obra Aí tem os sensores A parte de montar os chicotes Tem o bico O bico a gente ganhou Do Christian Nós paramos aqui No escape Tem mais mil Mais mil de escapamento O bico Com um monte de adaptação Que a gente precisou fazer lá também A gente calculou mais mil É então Tá E ainda foi dado Banho cerâmico no coletor Tudo ali Ali no Do dia Para 4D Mais umas conexões lá Tem mais mil Conexão AN Mangueira de AN Já tem mais mil aqui Tá Aí não tem O nosso trabalho todinho Nosso trabalho todinho Toda a usinagem Que você viu ali Aí quando aí nós Teria valor de acerto também Mas vocês vão ver Num dos próximos episódios O Lucas da Royce Reising Acertou pra gente Exatamente Então eu diria Que facinho 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 Você gasta 10 Fácil 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 E tem coisa que você ainda Vai ficar na mão Porque tem coisa que eu fiz Porque era pro meu carro Vocês vão ver nos próximos vídeos O esquema é fazer De certa forma Que nem a gente foi fazendo Que nem comprou o kit O kit ficou parado Há um tempo Comprei a injeção Ficou parado Há um tempo E assim você vai adquirindo As coisas E aí aos poucos Você vai montando Ó o Lucas Inácio Tá dando uma dica aqui Que é pra mim Usar a bomba d'água Do Tijet Nos primeiros pontos Funciona no Fire 1.4 Eu vi um cara falando também Pra usar a bomba d'água Do Fire Evo Porque ele falou Que as pastas Tem um desenho diferente Funciona Bom O Lucas Nós já colocamos No caso a bomba de óleo Água Foi colocada nova Foi colocada nova Padrão original Padrão original do Fire Que é tipo assim Eu ponho a bomba dela mesmo Largo a bomba dela E funciona A temperatura do carro É estável total Tranquilo Tá agora sem novidade Marcos PR Jairo Você não retifica Vira-briquim Aí na empresa Que mandou Pra outro lugar Galera Eu não faço Vira-briquim aqui Porque aquela máquina De vira-briquim Ela me dá Às vezes Algumas coisas Me dá pânico Sinceramente Você compra uma máquina Que vale 200 mil reais 200 mil E a gente não tem Um volume de vira-briquim Tão grande Pra justificar Um investimento desse nível E aí quando ela dá Um defeitinho Qualquer técnico Quer cobrar 20 mil Pra consertar Então aí você começa A olhar e fala Não me dá lucro Essa máquina aí Pra mim não me dá Pra fazer Sei lá 40 vira-briquim por mês Então eu levo Eu terceirizo essa peça Pra uma empresa Que só faz Vira-briquim Ela não faz outra coisa Não adianta você levar Cabeçote pra ele Que ele não mexe Nem bloco Ele só faz Vira-briquim Então ele tem que ter Todo o ferramental Pra fazer Vira-briquim De tratamento Enchimento Diversas Exatamente Pra você que não viu Eu dentro dessa empresa Clica aqui E você vai ver O dia que eu levei Um vira-briquim De ômega 6 cilindro Lá pra retificar Tá bom? Exatamente Vamos pra próxima Vamos pra próxima Ângelo Torres Lê aí Jair Jairus Uma pergunta Se eu porventura Resolver que o Fire 1.4 não presta E não estiver Nem um pouco afim De mexer com documentação Para trocar o motor inteiro Seria possível Passar 1.4 Para 1.0? Você sentaria Que mudar o cabeçote Também Excelente vídeo Não aguardo Do vídeo Da estrada No dinamômetro Angelou No meu ponto de vista Se você tem um carro 1.4 E você não gosta Do motor dele Troca de carro Porque faz Voltar e ir pra 1.0 Aí vai ficar pior ainda É porque você pensa assim Você já tem um carro fraco Que é 86 cilindros Com câmbio pra 1.4 Com câmbio pra 1.4 Se você voltar Vamos falar do último Fire em 1.0 O melhor que saiu 75 cavalos Você já perdeu Uns 10 cavalos 9 cavalos aí Já perdeu Já perdeu uns 2,5 kg 3 kg de torque 3 kg de torque Mais ou menos Esquece essa história aí E outra Mano Não vai ter que mudar Vira, biela Então o bloco é diferente Você tem que trocar o bloco Você tem que trocar o motor Vai ter que começar a adaptar Muito bem Troca de carro Troca de carro Melhor Flávio Rodrigues Azevedo Me tira uma dúvida O pistão Sei que tem que Ter uma folga maior Pra ser turbo A minha dúvida é O mancal e a biela Do vira Também segue a mesma regra? Nem sempre Flávio Cada caso é um caso Cada caso é um caso Tem muita coisa Que você tem que levar Em consideração Quando você vai alterar As folgas de vira-brequim Que é o caso Que eu alterei Pra menos Pra menos Quando normalmente Você termina um carro Você altera pra mais Nesse caso A gente alterou pra menos Cada caso é um caso Cada caso é um caso Então o kitzinho padaria Que nem a gente fez A gente deixou com essa folga Se talvez fosse fazer uma estrada Tudo que dá Pra vir um monte de cavalo Talvez precisaria de mais folga Marcos Oliveira de Paula Boa noite Boa noite Jairos Foi feito algum tratamento No vira E pistões Para turbinar Esse motor 1.4 Fale? Abraço Não Sene e tratamento Vira original Pistões originais E um abraço Fala no gato Tá rodando Rogério Boa tarde Qual a configuração Que vocês estão usando No motor Bicos, pressão e bomba Estou usando Os bicos originais Nos lugares originais Com a pressão original Uma bomba de maior vazão No tanque No lugar da original Essa bomba alimenta Até uns 200 cavalos Mais ou menos No álcool E Eu tenho um bico extra De 80 libras Que tá na pressurização E até o presente momento Estamos rodando com 0,6 Ah, quanta de pressão Vai usar? Jairinho Por que você está usando As peças internas original Você vai aumentar a vazão Dos injetores? Abraço Quem mandou a pergunta Foi o Charleston Zandomenico Acho que é isso Então Eu optei por Colocar o módulo Programável Justamente Porque a linha de pressão De combustível do carro Já é razoavelmente alta Ele já trabalha Com 4 bar Então Trabalharia perfeitamente Com um bico suplementar Ali na pressurização Então eu optei Por permanecer Com os bicos originais Do carro Sem abrir Sem nada Que o rapaz Que vendeu o kit pra gente Ele usava bico retrabalhado Porém eu optei Por manter os bicos originais Porque quando você está andando O carro normalmente Embaixo Ligar ele de manhã O carro é 100% original O carro não dá cabeçada O carro não tem um consumo excessivo O carro não Você não sofre Você não tem dor de cabeça Com o carro andando normal E somente quando entra a turbina Quando ele começa a pressurizar Aí você tem um bico Extra Que ele sim Faz essa função De alimentar o resto Como sempre Eu fiz uma tabelinha Pra vocês Você me perguntou De pressão Então Isso aqui galera É uma tabela De pressão De potência teórica Obviamente Que isso aqui Não é regra Porque você tem Muita perca Por temperatura Tem perca de transmissão Tem perca De um monte De coisa Mas isso dá Pra gente ter Uma breve noção Mais ou menos De quanto Até a perda Da geração De potência Sim Chega uma hora Que nem se você Fosse fazer Um cálculo desse Com dois bar De pressão Por exemplo Cara Primeiro Que nenhum componente Interno ali Ia aguentar Segundo A turbina Já tá fora da eficiência O escape Já tá quente Pra caramba A admissão Já tá quente Pra caramba Então você começa A perder muita eficiência De tudo isso daí Mas eu acho Que até um quilo A gente consegue Ter um valor Até que assim Razoável Pra gente ter Um parâmetro Uma ideia De mais ou menos Quantos cavalos Deveriam vir Entendeu Então A Westgate Que a gente tinha A princípio Ela seria Pra 0,9 bar Tá A princípio Seria pra isso Que seria Mais ou menos Uns 160 cavalos Porém Ela só tá vindo 0,6 Que a gente pararia Mais ou menos Uns 130 135 cavalos Entendeu Pra mim Eu tô mais satisfeito Você vê que vem Mais ou menos 50 cavalos a mais Eu tô satisfeito Entendeu Mas eu queria aproveitar Que vocês estão vendo A tabela aí Sem números extravagantes Quanto de pressão Vocês arriscariam Que esse motor aguenta Biela original Pistão original Tudo original Põe aí nos comentários E aí depois Vocês vão ver Cenas dos próximos Capítulos Boatos que com quilo e três Ela vende 197 cavalos É A PNervoso Como será feito O gerenciamento Da alimentação E ponto Na fase turbo Aí é que tá Temos o módulo Programável Pra fazer alimentação De combustível E a parte De ponto de ignição A gente não tem controle Nenhum Ainda é a injeção original Foi até um motivo De eu querer trabalhar Com um pouco menos De pressão Entendeu Porque como a gente Não tem controle Do ponto de ignição Em alta Então ponto de ignição Com pressão Isso pode dar muito ruim Então eu preferi Trabalhar com menos pressão De turbo A pergunta do Giovanni Fortuna Nós não vamos saber responder Qual o fabricante Do coletor de escape Pro turbo Que vocês estão Que vocês usaram Eu procurei lá Não vi nenhuma marca De nada Nada As principais Pelo menos que fabricam Ferro fundido Ferro fundido Não sei quem fabrica Bom Essa aí voltou na primeira Bom galera As perguntas Que nós recebemos São essas Aliás nós tivemos Muitos comentários Eu li Se não tem nada 205 comentários Do total De 200 a 205 Eu li todos Marquei todos eles Lá com o coraçãozinho Dei um joinha Pra todos Agradeço a todos Que fizeram comentário lá Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Então se você gostou Já vou pedir pra você Aqui ó Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa o like Assiste o nosso último vídeo Aqui Se você gostou Já sabe Manda pros amigos Se você não gostou Manda pros inimigos Valeu Tchau Abraço